Quarta-feira, dia 23 de setembro, faltam 343 dias para o centenário, e eu queria agradecer o pessoal que deixou comentários aí no caso do Henrique, da Flavida, da Ailton Costa, do David, do Alexandre, do Caio, do Rafael, do Vandson Oliveira, do Renan, Wagner Salles, Galvão Júnior, agradecer a vocês aí pelo fato de ter deixado um carinho aí, um comentário que tem em cima, pode ver aí em cima, comentários, deixe seu comentário aí, que a gente vai respondendo, a gente vai, só gostei, só estava vindo elogios, isso é um lado bom, agora o negócio é o seguinte, hoje, quarta-feira, vai jogar o Cruzeiro, eu brinquei, falando do Cruzeiro, essas coisas todas, mas nós vamos torcer para o Cruzeiro hoje, dar uma sacolada no Palmeiras para ficar tudo embolado, isso eu já falei, eu queria também comentar aqui o negócio do Kleber, que eu perguntei a vocês, que todo mundo achava, que não achava, foi legal, foi legal, mas não chegamos a conclusão nenhuma, né, se deve ter amor à camisa, o amor ao clube, o amor ao dinheiro, o Kleber, ele está mostrando que ele gosta do Palmeiras, vamos ver como é que ele vai jogar hoje à noite, e outra coisa, o que deixou aqui, que eu fiquei feliz da vida ontem também, foi a apresentação do Ed, né, falou que quer jogar no domingo, que veio para jogar, para jogar, para jogar, vamos ver, né, porque o último jogo contra o Goiás aí, ninguém jogou nada, vamos ver aí se ele está com essa vontade toda aí, então, antes de mais nada, parabéns a todos, uma torcida enorme aí hoje, o Cruzeiro, né, vamos lá, todo mundo de azul, brigando com o time de azul aí, vamos ver se se embola esse campeonato de novo, e quem quiser deixar alguma reclamação, alguma coisa aí, já sabe onde deixar, que eu já falei que é aqui em cima aí, ó, nesse rodapé aí, nesse comentário aí, e outra coisa, hoje, a Hortência faz 50 anos de vida, cinquentona a rainha, hein, parabéns, a rainha corintiana aí, 50 anos de vida, quem quiser deixar um alô para ela aí também, fiquem à vontade, então, um abraço, amanhã nós voltaremos para comentar esse jogão aí de logo mais à noite aí, tá certo? Um abraço, saudações a todos, e bom jogo a todos aí também, bom sofrimento nessa quarta-feira, um abraço!